É tropa Olha quem voltou Eu mesmo Rapaziada É o seguinte mano Tava andando o caminho 200 agora Eu não sei se a quebrada Tá molhada tá ligado Muita gente tava pedindo Hugo Faz vezes de grau Faz vezes de grau Tá mandando pra vocês um pouquinho Mas eu definitivamente Não sei Jogando bem Não sei se a quebrada tá molhada Vamos ver Tô na reserva, não gosto de dar grau assim Porque não dá nem pra dar fuga Vamos parar pra aliviar Bater em mim com essa moto A frente dela tá bem ruim Eu corto o cabelo aqui Nesse parceiro Vini Faz tempo que eu não dou uns grau com vocês hein tropa Olha A breagem tá travando Morrem Tá aí ó Falei pra vocês se os gays tá ruim E aí E aí Fiat Tudo bom? De boa graças a Deus só na correria Esse é o meu barbeiro Esse é o meu barbeiro rapaziada Quem quiser encostar aí ó O bichão é monstro Pode encostar aí que é a mesma fita Olha Fui pro Paraná Cadê a bateria da moto Ai Nossa oito Aí rapaziada Não querendo apagar não hein mano Mas eu evoluo pra caramba nos graus Pra caramba mesmo Fico vendo uns vídeos meus Mas eu mostro Pode ficar mais chato Pode ficar mais chato Ali é legal pra mandar ó A roda tá parando Que lombadinha que fala Acho que aqui na embreagem Calma aí Agora vai Eu tô achando a tropa aqui Esse moleque lá do prédio tá mexendo na embreagem Tem a moto parada pra mexer a chuta E aí 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 Caraca mano Tá acontecendo motinha E aí Nossa rapaziada Deixa eu falar pra vocês Eu tinha andado de XJ Passei até uns vídeos lá no canal No Instagram Andando com ela E aí Assim que é bom Tapa só Aí quando você vai recuperar Nossa minha perna é muito grande mano Deixa eu pegar a XJ Pra fazer uns vídeos tá ligado Gostei da moto mano Mas esse final de semana fui viajar pro Paraná a tropa Viajar pro Paraná Gostei do bagulho Falei mano Jet Speed Jet Speed é coisa boa Agora eu tô em dúvida Qual que é o lance Vou dar uma perna cruzada A perna cruzada é a mesma coisa rapaziada É só cortar E jogar pra perna que não tem lado tá ligado O lado que não tem perna Aí você equilibra Tem mais legal na manobra Pra você cruzar no alto entendeu O jeito mais fácil é quando ela estiver retomando Você passa a perna Bate o primeiro Você faz o que? Quando você for retomar a moto Você bate o primeiro Primeira Bambam Segunda E cruzada Nossa os terceiros Bicho Bicho não tava velho hein Tô lá no mercado agora Gostei aqui só pra fazer esse vídeo pra vocês Famoso Famoso clandestino né Que vocês gostam Na minha opinião Famoso clandestino É o mais chave esse geladeiro Você tá a caneta Desliga a moto Ah Passou Ó Ó a moto desligada Vai tá galo ali hein mano Mas é isso Mas é isso Mas é isso Tamo junto Até o próximo vídeo aí Certo? Tenta gravar mais um hoje pra postar amanhã Vamos acompanhar Vamos acompanhar aí Da hora demais Viu o retorno aí Cansei hein Vamos entrar aqui Nossa minha placa tá horrível Horrível, horrível Tentar mostrar pra vocês ali no semáforo A situação da minha placa Ela tá queirada em 4 pontos E tem um furo bem no meio E tem um furo bem no meio Vamos clandestino Olha isso Troca Meu Deus Deixa assim né Mais fácil Se trombar é poucas Mas se não sou um bata lazer É nóis Eu te abraço Tchau